Estamos aqui nas margens da rodovia Castelo Branco, na região de Pardinho. Não sei se tem alguma peritenciária aqui, ou se o pessoal está fazendo alguma transferência. Tinha uma viatura, depois que nós chegamos aqui encheu. As motocas aí. A Dainé e duas Eritês. O Puri Madness, mano. E o Dr. Hell. Ah, tem um detalhe, tem que saber o caminho. Achou o caminho? Vamos. Vamos. Achou o caminho? Achou nada. Não perguntou não? Não. Ele perguntou, os caras foram cansados também. Ah, mas é seguir a Castelo. Ele já... É, ali ó, Botucatu. Seguir a Castelo pra Botucatu. Não, porque até o trevo de Botucatu, depois sai a direita, né? É. E aí deve ter placa, barra bonita. É. Porque não é uma cidade muito pequena, né? É. É uma cidade razoável. É. É. Não fica na frente da viatura. Porque a hora que eu abasteci, o frentista já falou, não fica na frente. Ou melhor, abre o caminho da frente da bomba aí, que a viatura vai entrar. Não sei, ele falou só pra mim, porque os dois ficaram aí estacionados. É legal, né? Quando fica durante a semana, uma semana chuvosa. Aí você folga no final de semana e dá esse dia maravilhoso. Vamos filmar um trecho aqui da Castelo. A saída do posto. Ah. Não, então. Esse carro aí. E esse aqui também. É transporte de preso, né? Porque eu tinha visto um pequeno. Vamos lá. Rotatória estranha. Uma rotatória com duas pistas. Paramos no meio da rotatória. Não é um lugar de se parar, né? Ainda mais com aquele monte de policiais ali em alerta. É que eu fiquei no meio da rua. Botucatu. Botucatu. A esquerda Sempre Nada como a liberdade, né? Porque Pra pessoa estar sendo transportada Com tanta segurança Coisa boa ele não tava fazendo, né? Não, tem os carros também De pessoas importantes Que são transportadas com segurança, né? Mas é outra história E aí Vamos lá. Pardio Itatinga. 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 Pardio Itatinga.